Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Programação em C do canal Engenharia Maker. Pessoal, essa aqui é uma aula piloto, estou utilizando para testar áudio, como é que vai funcionar a gravação dessa aula utilizando o MacBook Air e também o sistema operacional MacOS. Então, espero que gostem da aula, vai ser uma aula bem curta e bem rápida. Se você está assistindo essa aula e não tem outras aulas ainda no canal sobre Xcode e nem do curso de Programação em C, deixe seu comentário se gostou da aula, dicas. O curso ainda está em andamento nessas condições, então dependendo do seu comentário a gente pode mudar o curso desse curso e podendo atender a maioria dos inscritos no canal. Então, pessoal, vamos lá. Vamos utilizar aqui o Xcode. Abri o Xcode pela primeira vez, ele vai aparecer essa janela de bem-vindo. Aqui tem três possibilidades. A gente vai escolher a segunda, que é criar um novo projeto. Se já tiver um projeto aberto, ele vai aparecer aqui do lado, ou quer dizer, um projeto criado vai aparecer aqui do lado, você pode abrir esse projeto. Você pode também desabilitar esse tipo de abertura, nessa página inicial, essa janela inicial. Então, vamos aqui a criar um novo projeto. Feito isso, eu posso criar, eu já tenho templates prontos, para diversas aplicações do sistema, dos dois sistemas da Apple. Então, eu tenho os iPhones, para o relógio deles, para a TV e para os computadores. Então, a gente vai, como a gente está trabalhando aqui com o MacBook Air, eu vou utilizar, utilizando as ferramentas de comando e linha. Então, a gente vai poder inserir comandos, estilo prontos de comando no sistema operacional do Windows. Beleza? Ou em terminal de programação, tanto no Mac, como no Linux. Então, a gente vai utilizar esse tipo de aplicação, de template. Vamos apertar aqui, ó, Next. Feito isso, aqui a gente vai ter o nome do programa em si. Como eu, a aula em produtório, eu vou botar em introdução, intro. Aqui, o nome da organização, eu botei curso em C. Então, eu já fiz um teste anterior com o Xcode. Então, eu já vou manter esse tipo de organização, curso em C. E aqui embaixo, a linguagem. Então, pode ser a Swift, object C, C++ e C. No âmbito desse curso, a gente vai utilizar apenas a linguagem C. Feito isso, avançar. Aqui, a gente vai escolher aonde vai estar salvo o seu documento, os arquivos, né? Então, eu vou colocar aí na pasta aqui, documentos. Vou criar uma pasta, chamado curso C. Dentro dessa pasta, vou colocar aqui, já foi direto. Não tem problema. Está salvo já. Feito isso, ele vai abrir esse primeiro ambiente. Aqui, deixa eu ampliar. Vou utilizar, aqui a gente tem a nossa árvore do projeto, onde tem os arquivos. Então, você vê que eu já tenho aqui o arquivo .c, o main. Então, esse aqui é o meu arquivo principal. Eu dei dois cliques para abrir esse arquivo. Aqui, eu vou ter, em programação em C, pessoal, duas barras. Tudo que estiver escrito na linha, depois de duas barras, é considerado como comentário. Então, não é lido pelo programa. E ele vai ter essa cor característica. Beleza? Feito isso, eu posso digitar qualquer coisa que vai ser considerado comentário. A partir do momento, qualquer coisa não, mas a maioria dos caracteres de escrito, eu vou poder utilizar. Feito isso, dei o Enter, ele já pula para uma linha que não é mais a linha que está comentada. Então, dei o Enter, pulei de linha, sai da questão do comentário. Então, barra, barra, fixado para comentar linhas. Dependendo do tamanho do seu, do monitor, quantos caracteres consegue aparecer em uma linha, você pode até se confundir. Mas aqui, olha, se eu colocar bastante caracteres, aqui do lado já aparece, olha, que a linha 7 tem tudo aqui escrito, mas é apenas a linha 7. Então, isso aqui tudo é a linha 7. Beleza? Você vê que ele tem, olha, só numerou aqui, olha, linha 7. Parece que tem 3 linhas, mas é apenas uma linha, não tem o Enter. No momento que eu dou o Enter, aí ele cria uma linha nova. Então, deixa eu apagar aqui. Então, ele já cria já esse setup inicial com essas configurações. Então, aqui ele já está incluindo uma biblioteca, que é esse IO aqui de entrada e saídas, esse stunt IO. Temos aqui a função principal, esse int man. Então, man é a nossa função principal. Ele vai começar lendo o programa que está dentro dessa função. Então, pessoal, a função principal é alimentada pelas rechaves. Aqui a gente já tem um comentário dizendo, para você inserir seu código a partir daqui, vou apagar. Ele já coloca já um primeiro código inicial, que é o printf hello world. Então, aqui esse printf é uma função. Essa função, ela tem como entrada, entre parênteses, delimitada também por aspas duplas, o que eu quero escrever no terminal. O terminal está aqui embaixo. Se estiver desabilitado, você habilita aqui na parte superior direita. Habilitou o terminal, aqui vai aparecer tantas coisas que o seu programa vai imprimir, tantas coisas que o seu programa necessita que você insira no meio da simulação. Então, você também pode enviar informações pelo terminal. Beleza? Então, aqui, olha, vamos rodar a primeira simulação. Copilou. Já apareceu ali, olha, hello world. Então, pessoal, se eu quisesse escrever outra coisa, entre aspas duplas. Aqui, olha, tem esse barra N. O barra N, pessoal, é para pular linha. Então, vou escrever aqui, olha, seja bem vindo. Seja bem vindo. Depois do barra N, eu vou escrever ao... Posso dar espaço, não me lembro. Ao... Ao curso de programa... São em C. E vamos rodar a simulação. Então, olha, ele já rodou e apareceu, olha, seja bem vindo ao curso de programação em C. E depois que termina o programa, ele coloca lá, que retornou sem nenhum código de saída. Então, olha, se eu botasse aqui um outro, barra N, ele já ia mudar o cursor do terminal para a parte de baixo. Então, às vezes é interessante se eu colocar um... Então, deu uma barra. Barra N. Vamos rodar de novo a simulação. Beleza. Então, ele já ficou lá. Seja bem vindo ao curso de programação em C. Tem também os de tabulação. Se eu quisesse tabular, na hora de fazer tabela, a gente vai ver mais à frente. Mas eu poderia tabular, por exemplo, eu tenho dois dados. 12, eu vou usar aqui o barra T, 25. Aí ele vai dar uma separação. Faltou o barra N, né? Vou botar o barra N aqui. Beleza. Agora sim, tabulou, tá vendo? 12 e 25. Esse tabuado, pessoal, esse barra T, ele é bem útil quando a gente for utilizar, por exemplo, um arquivo de saída. A gente quer abrir ele no Excel ou no BR Office. Então, para criar tabelas, isso é algo bem importante. Então, a gente usa bem esse barra T aqui para facilitar. Então, pessoal, essa foi a primeira aula. Aguardem aí as próximas aulas. essa aqui eu vou colocar como aula zero do curso de programação em C. A aula 1 já vai ter um escopo de apresentação de como vai ser o curso. Espero que gostem. Espero que dê para ver bem os caracteres aí no vídeo no YouTube. Qualquer coisa, deixe seu comentário. Eu vou tentar aumentar também a fonte caso não fique muito pequeno. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.